Fala galera, bora pra mais uma atualização de Sanseya Awakening. Começando com o banner da semana, lista do desejo prêmio, que você vai conseguir pegar alguns SS ou EX, basta você selecionar qual que você quer. E com essa invocação, temos também a nossa restituição, onde você vai pegar baú de fragmento do personagem escolhido. Temos também a compra de privilégio em grupo pra quem encaixa no jogo, lembrando que nós temos a parceria com a Smile One, o link tá aqui na descrição, caso você queira comprar cupons mais barato que no próprio jogo. E temos o evento do Resgate da Deusa. Temos também o Emporo da Gema Astral, pra fazermos nossas trocas por gemas. E o Livro da Anipotência, com algumas skins pra quem tá atrás de upar este pavilhão. Registro do Santuário e Reembolso de Subida de Niva, aquele evento para nós meros mortais free to play. No caso de registro do Santuário, quem encaixar consegue pegar o evento completo e garantir o seu livro azul. Quem é free to play vai até a caixa de reparo de armadura. E temos o último fim de semana do PVP Mili com o tema Sibéria, galera. Fica atento se você ainda não fez e vai fazer, agora é a hora. E eu vou ficando por aqui. Valeu!